Olá, meu irmão e minha irmã. Graças e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa classe Cosmocopia, o nosso curso de Introdução à Cosmovisão Cristã. Meu nome é Tiago e nós vimos nas aulas passadas que a Cosmovisão Cristã está fundamentada na narrativa da criação, queda, redenção. E nós vimos alguns assuntos relacionados a cada um desses pilares. A partir dessa aula, então, nós vamos começar a falar sobre a Cosmovisão Cristã aplicada em várias áreas, política, arte, trabalho, educação, etc. Em especial, nós vamos iniciar nossa reflexão sobre política. Apesar de a gente começar nessa aula e tratar mais especificamente na próxima aula também, é óbvio que não dá para ver todo o conteúdo. É somente uma introdução à Cosmovisão Cristã. E nessa aula vai ser apenas uma advertência, digamos assim, levando em consideração o que nós já vimos a respeito de Cosmovisão. E eu sei que quando a gente vai falar sobre política na perspectiva cristã, nós queremos respostas para questões mais imediatas, né? Do tipo, será que eu devo apoiar o governo? Ou qual o papel do Estado em determinado assunto específico? E isso se torna crítico, especialmente em um momento em que nós estamos sendo inundados por tanta informação. E numa cultura em que as discussões políticas estão polarizadas, como a gente viu na primeira aula, há uma certa imposição de que nós devemos ter uma opinião formada sobre tudo o que está acontecendo no mundo. e você precisa expressar, você precisa tomar uma posição. Do contrário, você é um alienado. Se você não se expressa, você concorda com determinada opressão, ou você é um isentão, etc. Mas nessa aula e na próxima, eu quero convidar você a dar um passo para trás. Talvez dois passos, ou se não, um salto para trás. Por quê? Lembre-se aí da aula passada, né? Nós vimos a experiência humana como sendo esse iceberg, onde no topo nós temos as expressões culturais, que são todas as coisas, todos os artefatos culturais que o ser humano produz. Só que essas expressões culturais são fundamentadas pelas ciências, pelas ciências humanas, pelas ciências naturais, que são moldadas por certa filosofia. E todo esse arcabouço teórico aqui só faz sentido, só é possível porque existe uma realidade. Só é possível fazer ciência porque Deus criou as coisas para a gente estudar. E a cosmovisão, então, é a maneira como nós interpretamos toda essa realidade. É uma história, é uma narrativa que nós cremos para fazer sentido do mundo. Esse mundo, por exemplo, a cosmovisão responde algumas perguntas. Esse mundo é criado por um Deus ou não? O que é o ser humano? Ele é um ser que foi criado ou que veio do acaso? Então, todas essas questões são respondidas pela cosmovisão. E nós vimos que a cosmovisão está fundamentada no coração, a raiz da existência temporal do homem. E nós vimos que se o Espírito Santo não transformar o coração da pessoa, ela vai se apegar a uma história que não leva Deus em consideração. Ela vai interagir na realidade sem levar Deus em consideração. e vai criar filosofias e propostas científicas que desprezam a Deus. Consequentemente, levará a produções culturais que não levam as normas de Deus em consideração. Mas se o Espírito Santo converte o coração de alguém, nós vimos que isso abre a possibilidade para a mudança na cosmovisão. E essa mudança na cosmovisão envolve a duração da vida toda da pessoa. Ocorre junto com o processo de santificação. Em outras palavras, alguém então pode ter o seu coração regenerado, mas ainda assim sustentar uma cosmovisão não cristã. Então, puxando para o tema da nossa aula, as nossas ideias, as nossas opiniões sobre política, sobre o papel do Estado devem partir de uma ciência política cristã que está fundamentada numa filosofia, numa proposta filosófica cristã da política que é orientada por uma cosmovisão cristã que flui de um coração regenerado. Mas, você deve estar se perguntando, será que existe isso? Ora, irmãos, nós temos uma herança reformada sólida sobre o pensamento político. Lutero, aí da esquerda para a direita, Lutero, João Calvino e John Knox escreveram sobre o governo civil as confissões de fé reformadas também. Aí a confissão de fé de Westminster, o catecílio de Heidelberg, confissão belga. As confissões reformadas também falam sobre o governo civil. E vários pensadores reformados se dedicaram ao pensamento político no decorrer da história. Como, por exemplo, da esquerda para a direita, Johannes Autússius, no século XVII, calvinista alemão, ele foi o primeiro teórico do federalismo. Ele é considerado o pai do federalismo moderno. Federalismo é a ideia de que o Estado é composto por vários Estados, por várias unidades que se pactuam, como o Brasil. O Brasil é uma república federativa. E ele desenvolveu a teoria federalista dele, tomando por base o sistema presbiteriano de governo. Como é que é o sistema presbiteriano de governo? Você tem igrejas em determinada região que fazem um pacto entre si formando o presbitério. Você tem também vários presbitérios que fazem um pacto entre si e formando um sínodo. E o pacto maior entre os sínodos forma, então, o Supremo Conselho. E ele desenvolveu essas teorias 170 anos antes dos Estados Unidos declararem a independência e fundarem o primeiro Estado federado do mundo. Abraham Kuyper, o segundo, já no século XIX, ele foi pastor, político, jornalista, escritor, educador, teólogo holandês. Ele fundou o Partido Antirrevolucionário. Foi o primeiro partido democrático cristão do mundo. Foi primeiro ministro na Holanda também. Fundou a Universidade Livre de Amsterdã. E ele era casado e tinha oito filhos. Eu não sei como é que ele conseguia fazer isso tudo. E ele formulou também os conceitos de graça comum, que a gente utiliza até hoje na nossa teologia, e o de soberania das esferas, que a gente vai ver hoje. O terceiro, Hermann Doiver, já no século XX, também foi um filósofo, foi jurista holandês. Ele desenvolveu uma filosofia distintamente cristã, muito interessante. Ele aperfeiçoou o conceito de soberania das esferas do Abraham Kuyper. E como ele era jurista, a área específica dele era o direito. Ele escreveu sobre política também. E recentemente, nós temos aí o canadense David Koises, que é um cientista político também, reformado. Ele escreveu esse livro, Fundamental, Visões e Ilusões Políticas. Esse texto é básico, se você quiser começar a pensar a respeito da política na perspectiva cristã. E na nossa terra, aqui no Brasil, nós temos o pastor Pedro Dutti também, pastor presteriano, em Goiás. Ele escreveu esse livro aí, Fé Cristã e Ação Política também, mais voltado para a filosofia política, numa perspectiva cristã. Também tem sido usado por Deus na nossa terra, escrevendo bastante sobre a presença fiel do cristão, discurso público cristão, está sendo usado como uma bênção mesmo. E isso, então, é só para mostrar que nós, reformados, temos sim uma tradição robusta de pensamento político cristão. E hoje ainda os crentes produzem muita coisa boa. Existem associações, existem grupos de estudos, estudantes cristãos de direito estão descobrindo ou redescobrindo esses autores e produzindo material no ambiente acadêmico. A gente não precisa buscar fundamentar nossa visão política em teorias humanistas. Tem coisa boa que a gente pode aprender com não cristãos? Claro que tem, nós precisamos dialogar com eles, mas a gente não precisa e nem pode comprar o pacote inteiro de uma ideologia política. Por quê? Olha só o que o David Coises vai escrever nesse livro aí, Visões e Ilusões Políticas, texto fundamental. Olha só o que ele fala. O que é, afinal, uma ideologia? Quero deixar claro desde já que vejo as ideologias como tipos modernos do fenômeno perene da idolatria, trazendo em seu bojo suas próprias teorias sobre o pecado e a redenção. Desde o início de sua narrativa, a escritura denuncia o culto aos ídolos, falsos deuses que os seres humanos criaram. Como as idolatrias bíblicas, cada ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada, elevando acima do resto da criação e fazendo com que esta, a criação, orbite em torno desse elemento e o sirva. Ou seja, a idolatria é o quê? É quando o nosso coração se apega a algum aspecto da criação. Pode ser qualquer coisa. Pode ser família, amor, dinheiro, poder, ciência, razão. Pode ser a liberdade, pode ser prestígio social, qualquer coisa. E aí o coração, então, elege isso como sendo o mais importante da vida e faz com que todo o restante da vida gire em torno desse aspecto. E o que o Coise está falando é que as ideologias políticas vão fazer a mesma coisa. A mesma coisa. A ideologia vai dizer que o mais importante é, por exemplo, a soberania do indivíduo. Ou outra ideologia vai dizer que é a propriedade comum. Ou então é a nação. Ou então é a tradição. Etc, etc. E aí ele continua. A ideologia também se fundamenta no pressuposto de que esse ídolo tem a capacidade de nos salvar de um mal real ou imaginário que há no mundo. Toda ideologia, então, possui uma doutrina da salvação. Ou seja, ela diz que existe um mal no mundo, seja a propriedade privada, o próprio governo, várias etnias, pobreza, opressão. E esse mal precisa ser eliminado para que a sociedade viva em paz. E aquilo que ela supõe ser o mais importante, que ela elevou acima da criação, é que vai curar esses males. Então veja, toda cosmovisão responde perguntas básicas que fornecem uma imagem do mundo, como eu mencionei. O que é o ser humano? O que é o mundo? O que está errado com o mundo? E toda ideologia política responde essas questões. Os seres humanos são mais iguais ou desiguais? Por que existem conflitos na sociedade? Como minimizar esses conflitos? É aumentando o poder do Estado? Ou é dando mais liberdade para os indivíduos? Em que sentido o ser humano é livre? Como consertar o que está errado? Essas são perguntas fundamentais que toda ideologia ou partido responde. E a partir delas são propostas políticas públicas. As ideologias políticas estão fundamentadas, sim, em cosmovisões, em crenças mais básicas a respeito do ser humano, de Deus, da ética. Então, quando uma pessoa se identifica com uma ideologia política, isso não somente tem a ver com a imagem do mundo que ela sustenta, mas revela o quê? Que o coração dela está apegado religiosamente com aquilo que a ideologia diz que é a salvação para a sociedade. O coração dela está religiosamente comprometido com isso. Por isso, quando nós estamos conversando a respeito de política com alguém que se identifica com uma ideologia ou com um partido político, existe a possibilidade de a discussão se tornar muito emotiva, exaltada, porque nós não estamos falando somente de política, como se fosse algo estanque, separado de outras questões. Envolve a estrutura da visão de mundo da pessoa, de como a realidade faz sentido para ela, de quais valores ela considera mais importantes. E aí, quando ela vê isso ameaçado, ela vai, sim, defender com unhas e dentes. Porque você está mexendo em algo que sustenta ela. É como se você estivesse dando marretadas nos pilares do edifício existencial da pessoa. Agora, coloque isso no ambiente polarizado e emocional que nós estamos vivendo. É só você entrar em qualquer discussão nas redes sociais para ver a ferocidade venenosa com que as pessoas estão defendendo, defende as suas posições. E por que as ideologias políticas pressupõem uma cosmovisão, é aqui que o cristão deve estar atento. As cosmovisões que sustentam as ideologias políticas contemporâneas não têm nada a ver com a cosmovisão cristã. Olha só o que o pastor Pedro Dutti escreveu em um material ainda não publicado, num curso que ele deu. Ele falou o seguinte. Uma vez que cada ideologia política surge a partir da mesma lógica da idolatria religiosa, que é aquilo que o Coises explicou, de isolar um elemento da realidade e fazer com que toda a criação se dobre perante esse elemento, não existe nenhuma opção política não cristã que não esteja comprometida desde sua raiz. Mas, à luz dessa chave de compreensão da realidade política, temos condições de dizer que nenhuma ideologia está mais ou menos próxima do cristianismo. Lembre-se de novo do iceberg. Se o coração, a raiz da nossa experiência com o mundo, não estiver em Deus, toda a experiência com o mundo, propostas filosóficas, sociais e políticas, também não vão levar Deus em consideração. Elas vão pegar alguma coisa criada e elevar acima do resto da criação. Lembra do que a gente viu no exemplo de Frozen? Quando o desenho exalta a virtude do amor, colocar as necessidades dos outros acima das suas. É algo bom? Sim. Mas quando esse amor humano é visto como aquilo que vai trazer redenção para o ser humano e para o mundo, ele se tornou, ele se torna um ídolo, que vai, no fim, desumanizar o homem. E isso acontece na política também. E aí o que ele fala pode ser chocante. Olha só, nenhuma ideologia está mais ou menos próxima do cristianismo. Ou melhor, que todas as ideologias estão equidistantes, da mesma distância da fé cristã, tendo um abismo separando-as. Isso daqui pode ser chocante. Por quê? Porque nós estamos acostumados a pensar a política da seguinte maneira. Se um lado do espectro político, ou se determinada ideologia, partido, proposta, plataforma política, tiver mais pontos de contato com a fé cristã, então é isso que o cristão deve ser. E aquelas ideologias que têm menos pontos de contato com o cristianismo devem ser rechaçadas. Mas tem algo errado nesse tipo de pensamento. E o pastor Pedro Dutti vai dar um exemplo. Olha só o que ele continua falando. Pense no contra-exemplo para poder entender meu argumento. Faz algum sentido perguntar quem está mais próximo de Jesus? Exu ou Iemanjá? Ou ainda, qual culto se parece mais com o cristão? A Baal ou a Moloque? Qualquer membro de igreja evangélica dirá que essas perguntas são absurdas e que o culto ao Deus verdadeiro não tem parte com os ídolos. Da mesma forma quanto as idolatrias políticas, nenhuma visão de mundo que nasce de pontos de partida idólatras está mais ou menos próxima da cosmovisão cristã, na cosmovisão bíblica, todas estão igualmente distantes e são incapazes de reconhecer o valor que algo tem para além dos aspectos sociais que elas tornaram absolutos e chamaram de Deus. Então veja, o ponto que eu quero enfatizar é que a política não cristã não tem categorias para expressar valores sociais e políticos do cristianismo, porque partem de visões de mundo idólatras e constroem o seu arcabouço teórico e prático a partir dessa raiz já comprometida. É claro que as ideologias vão enfatizar certas virtudes, identificar problemas na sociedade que nós podemos reconhecer que elas estão certas, porque as pessoas por trás dessas propostas são imagem de Deus, vivem no mundo de Deus e pela graça comum de Deus conseguem perceber certas verdades, certas estruturas que Deus colocou na sua criação e identificam certas injustiças que devem ser combatidas. E nesses pontos específicos nós podemos concordar. Isso foi o que outro teólogo formulou, o Francis Schaeffer, que é muito importante também para o tema da cosmovisão e do relacionamento do cristão com a cultura. Ele desenvolveu o conceito de cobeligerância, ou seja, o cristão se unir com pessoas com cosmovisões diferentes para militar por uma causa comum, para defender algo para o bem público, para denunciar alguma injustiça. Mas o fato de lutar junto por determinada causa não significa que o cristão vai se aliar de forma irrestrita, vai apoiar integralmente se identificar acriticamente ou batizar uma ideologia, um partido ou político ou um lado do espectro político como sendo representante da visão cristã. Nosso pensamento e atuação política deve superar essa síntese que nós fazemos entre fé cristã e fé pagã na política e também superar o discurso polarizado político que nós vimos na primeira aula. Bom, como fazer isso? É a pergunta de um milhão de dólares. O tema é amplo, como eu já falei, vale um curso inteiro. Então a nossa proposta nessas aulas é trazer alguns conceitos básicos de como podemos pensar a respeito de política a partir da cosmovisão cristã. Então por isso eu mencionei de a gente dar um passo para trás. Vamos voltar aos nossos fundamentos para que a gente possa começar a pensar de forma cristã a respeito da política a partir do que a gente tem visto. Para isso, então, nós vamos começar com um conceito muito importante de esferas de soberania ou soberania das esferas. Lembra que na segunda aula, quando o Miqués começou explicando o pilar da criação, ele nos mostrou que Deus criou tudo com ordem. Ou seja, Deus criou as coisas com estruturas e com funções diferentes. Cada coisa criada tem uma regra, uma lei, uma norma de funcionamento próprio. Os vegetais funcionam de maneiras diferentes dos animais, que funcionam de modo diferente das pedras. E o Miqués mostrou também que Deus criou as coisas com diversidade. As coisas na criação são diversas e diferenciadas. Há inúmeras e distintas espécies de árvores, ervas e animais. E o interessante é que essa ordenação e diversidade, além de ocorrer no âmbito natural, também ocorre no âmbito social. Ou seja, há uma diversidade de associações humanas, várias maneiras de nos relacionarmos uns com os outros. Há diversas instituições sociais com estruturas e papéis específicos na sociedade. Por exemplo, casamento, família, é diferente da igreja, que é diferente do governo ou do estado, que é diferente da empresa, da indústria. Cada uma dessas instituições possui uma regra, uma norma de funcionamento próprio, que foram ordenadas por Deus. Veja só o que João Calvino fala no terceiro volume das Institutas. Deus ordenou a cada um seus deveres em gêneros distintos de vida. Então veja, de novo aí. Ordenação, regras, leis e distinção, diferenciação, diversidade. E para que alguém não ultrapassasse temerariamente seus limites, depois a gente vai voltar nisso, chamou vocações a essas modalidades de viver. E aí ele dá alguns exemplos. O magistrado desempenhará suas funções. Um chefe de família se restringirá ao seu dever. Cada um em seu gênero de vida. Então veja, o magistrado, que aqui é um funcionário público, exerce, alguém que exerce uma função governamental, é uma vocação, o magistrado é uma vocação diferente da vocação de pai. Ou seja, a atuação ou a autoridade do magistrado civil é limitada por certas regras que Deus ordenou. Da mesma forma, os pais têm uma determinada atuação na família que é ordenada por certas normas que Deus deu, Deus criou. Então os pensadores, teólogos e filósofos reformados, depois de Calvino, pegaram esse insight bíblico que Calvino teve a respeito das modalidades de viver ou dessa diversidade de gêneros de vida e desenvolveram o conceito de soberania das esferas. O que é isso? Ora, a realidade que Deus criou possui várias dimensões, vários aspectos, vários campos. Nós podemos perceber que nós experimentamos a realidade que Deus criou de vários modos. Então, por exemplo, existe na criação a esfera biótica, ou seja, existe vida na criação de Deus, as plantas, os animais, os seres humanos, mas também existe a esfera psíquica, ou seja, nós temos percepção de nós mesmos, dos outros, das coisas, nós temos emoções, nós sentimos medo, alegria. Há também uma esfera estética na criação. É interessante que, em Gênesis 2.9, diz que Deus fez brotar do solo toda sorte de árvores que eram agradáveis à vista. Olha só. Ou seja, Deus criou as coisas com harmonia, com beleza. A arte, a música só são possíveis porque Deus colocou uma dimensão estética na realidade. Então, veja que há uma diversidade de esferas e cada uma dessas áreas, cada um desses campos, compõem, colorem e enriquecem a vida humana. E no centro de toda a criação de Deus, nós temos quem? Jesus Cristo, porque tudo foi feito por Ele, por meio dEle, e para Ele. Então, veja que essas esferas foram criadas por Deus. Foram colocadas na criação para que o homem descubra, desenvolva, diferencie uma da outra, estude e cuide delas. Essa descoberta acontece como? À medida que o homem interage com a criação de Deus. Elas emergem também quando nos relacionamos uns com os outros. Então, cada esfera dessa, cada um desses modos de experimentar a realidade, é o que vai guiar o funcionamento de várias instituições sociais, de várias expressões culturais. Elas vão servir de regras, de normas para que essas instituições funcionem adequadamente, sem que elas ultrapassem os seus limites, como o Calvino escreveu. Com isso, então, irmãos, nós temos dois pontos importantes aqui. Primeiro, que no entendimento reformado, quem criou esses vários aspectos foi Deus. Se cada área dessa foi criada por Deus, o único soberano sobre todas essas áreas é o próprio Deus. Daí vem a célebre frase de Abraham Kuyper, que talvez você conheça. Na extensão total da vida humana, não existe nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare, isto é meu. Então, lembra que quando estudamos sobre o pilar da criação, nós vimos que o homem foi colocado como gerente da criação, subregente ali. O único dono é Deus. É Deus quem diz como as coisas devem funcionar. Nós somos mordomos. Nós obedecemos as regras, as normas que Deus colocou na criação. E nós cuidamos das coisas para Deus. Então, esse é o primeiro ponto importante. Essas esferas devem à sua existência e estão sujeitas à autoridade de Deus somente. Deus é soberano sobre cada esfera dessa, cada esfera dessa daqui que Ele mesmo criou. Então, o que nós fazemos é o quê? É descobrir, é desenvolver, é estudar, cuidar delas. Certo? Então, uma nota de rodapé aqui, dizer que Deus é soberano sobre essas áreas aqui, sobre esses campos, sobre essas esferas, não significa dizer que a igreja como instituição é soberana sobre essas áreas. Não. A igreja é uma instituição que está sendo guiada, ou que é guiada, por uma esfera específica. Está certo? Então, esse é o primeiro ponto. Soberania absoluta de Deus sobre as esferas. O segundo ponto importante é que cada esfera possui soberania própria em relação às outras esferas. Ou seja, cada esfera possui uma regra de funcionamento própria. Ela tem um propósito singular na vida humana, na criação. E na nossa experiência comum, a gente percebe isso. Imagine só que no final do mês eu reúno ali a minha família e eu falo assim para a minha filha, de cinco anos, olha, Thalita, você não deu lucro esse mês. Aliás, tem cinco anos aí que você só me dá prejuízo, só dá prejuízo para a nossa família, você não está produzindo nada, a gente só tem gasto com você. Então, eu não tenho outra opção a não ser demitir você da família. Mas não se preocupe, porque eu vou te dar ótimas referências ali para o vizinho. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque a família não é empresa. A família não é guiada pelo aspecto econômico. Ela é guiada pela esfera da ética, ou seja, que envolve o amor, que envolve o cuidado mútuo. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa deve respeitar o marido como ao Senhor. Os pais devem amar os filhos. Os filhos devem honrar os pais. A empresa, sim, a indústria, sim, é regulada pelo aspecto econômico. A empresa produz e vende bens e serviços utilizando recursos escassos. Então, veja, cada esfera dessa daqui, cada esfera dessa possui uma norma própria que a diferencia de outra esfera. Elas têm uma lógica própria de funcionamento, possuem uma lei de vida, digamos assim, que deve ser respeitada, que deve ser cuidada. Então, é daí que vem o nome soberania das esferas. Porque cada esfera é soberana em relação às outras esferas, soberania relativa entre as esferas, mas cada esfera está sujeita a Deus. Cada uma delas possui uma autoridade e responsabilidade próprias que foram dadas por Deus, que não pode ser usurpada por outra esfera, porque elas têm campos específicos de atuação. Então, veja, que nós atuamos em cada uma dessas esferas aqui. Eu, por exemplo, sou um pai, eu sou um servidor público, eu sou membro de uma igreja, eu compro bens e serviços, eu sou cidadão do Estado brasileiro, eu vejo um filme e me emociono. A igreja também. A igreja precisa de dinheiro para funcionar. A igreja exerce uma função jurídica quando disciplina um membro e ela atua eticamente quando doa roupa e distribui sopa. Mas a igreja não pode ser guiada pelo aspecto econômico, nem pelo aspecto da ética, senão ela vira uma ONG, ou nem pelo aspecto jurídico. A igreja é o quê? A igreja é a comunidade da fé que adora o Deus triuno. Então, veja, nós experimentamos a realidade de Deus como um todo, mas existe essa diversidade de esferas. Nesse sentido, nós podemos dizer que uma sociedade progride quando existe essa diferenciação de esferas, onde cada uma tem a autoridade própria funcionando ali para o bem da sociedade. Na perspectiva reformada, então, se uma esfera ou se uma instituição de determinada esfera tenta exercer o domínio sobre outra, nós estamos diante de um movimento reacionário, porque um campo está impedindo o florescimento de outro campo e, por conseguinte, o progresso, o desenvolvimento, o florescimento da sociedade. Então, por exemplo, todos os estados totalitários, eles tentam controlar todas essas esferas para que elas sirvam aos propósitos de quem? Do partido político ou do Estado. Então, da perspectiva reformada, essa é uma ação reacionária e idólatra. Por quê? Porque tenta reduzir toda essa diversidade que Deus criou há apenas uma esfera. Então, veja só. Nós não enxergamos a sociedade de forma hierarquizada, do tipo, a igreja é mais importante que a família ou que o Estado é mais importante que a igreja ou vice-versa. Elas estão o quê? No mesmo nível. São instituições, são esferas sociais diferentes. Elas têm funções sociais diferentes. Certo? Soberania absoluta de Deus, mas soberania relativa entre as esferas. E isso daqui, meus irmãos, nos dá base para pensarmos sobre política na perspectiva cristã. Nos dá base para pensarmos a respeito da ideia cristã de Estado. Então, veja. O Estado, ele é uma instituição que está fundamentada em uma das esferas. Então, qual é o papel, qual é a finalidade do Estado na visão cristã reformada? Isso a gente vai ver na próxima aula. A gente vai ver o que distingue, o que distingue, então, o governo das outras instituições sociais. Fique na paz do Redentor.